Deixe o like no vídeo Salve rapaziada, começando mais um vídeo muito insano pro canal Rapaziada, mano, isso mesmo que você viu no título, na thumb O gringo rapaziada, que eu tirei x1 e me emprestou a conta dele, mano A conta dele muito gemada, rapaziada Me emprestou pra me mostrar a conta dele Isso é doido rapaziada, vou mostrar pra vocês essa conta muito gemada, cara Tamo aqui com o Rick Dallas, fala é Rick Dallas Tá ligado rapaziada, ele vai ver junto aqui essa conta Mano, já vamos chegar lá de cara, rapaziada Mostrando a conta aqui, ó Vambora que já vê a conta, rapaziada Ó, o Rick disse que isso aqui é uma das coisas mais raras que tem na conta dele Esse aí é o Blackzudo, mano Quem tá ligado, tá ligado Coelhão com esse cabeça aí Mano, isso aqui é raro mesmo, rapaziada Esse coelhãozinho aqui da mulher Parece que é raro, hein Comenta aí embaixo se é raro Coisa rara, rapaziada Só coisa rara, ó Passos piratas Ó, ó Oxe, o que que é isso aqui? Oxe É isso aí Nossa, esse é da marionete, mano Caraca, é a última evolução? É a última evolução? É a última, é a última incubadora Caraca Deixa eu ver isso aqui Nossa, que louco Já tem no BR, né? Mas deve ter coisa aqui que não tem no BR, mano Certeza, ó Isso aqui Isso tem no BR, isso tem no BR Isso aí eu não sei, velho Essa eu nunca vi Rapaziada, o que não tiver no BR Vocês comentam aí Vocês marcam o minuto do vídeo Mas aquela marionete tem Nossa, isso é um conjunto brabo, viado É uns conjuntos que eu nunca Cabelinho, cabelinho da hora, hein Coisa que eu nunca Olha isso Não, isso aqui não tem no BR, viado Eu posso afirmar Oi, eu nunca vi isso aqui no BR, viado Eu nunca vi isso aqui no BR Mano, parece tipo um ciclope, tá ligado, mano? Olha lá o bagulho piscando o olho dele, mano Nossa, que louco, velho Vamos ver isso aqui Que isso? Esse não tem no BR, não Não, mesmo Lanterna verde, mano Diamante, Jay Não tem no BR, não, mano Que doido, mano É o Lanterna Verde, mano Caraca, rapaziada Você é louco Que da hora, mano Ó, esse aqui tem, esse aqui tem Esse aqui tem no BR Esse é um subzero Esse tem, esse tem Esse também tem Esse aqui também tem, ó Esse aqui também tem no BR, ó Esse aqui Esse aqui tem? Esse tem também Tem também no BR Esse é passe de elite, isso aí Tem, tem, tem Isso aqui tem, tem também, né Tem também Tem, passe de elite também, se eu não me engano E esse cabelo aí? Ô, o que que é isso? Tem, será? O que é isso? Olha isso Olha Pô, e esse cara é gemado, hein, velho É, ele destruiu Mano, na minha conta Se eu dou uma arrastadinha pra baixo Assim, já começa o feminino Que já acabou a skin masculina Ele falou que essa conta vale 800 dólares Que é tipo Quase 2 mil reais Acho que é mais que 2 mil Muito mais Depende do dólar Oxi Esse aqui tem no Brasil? Esse tem no Brasil Esse tem no Brasil Esse aqui também tem? Esse tem também Esse também tem no Brasil Só que é pra passar pra caralho, né, Zé? Ah, esse aqui tem, esse aqui tem Ah, esse aí quem tá ligado é ligado Oxi Hein? O que que é esse aí, mano? Esse aí é a skin do... Do Loki O irmão do Thor, mano O Loki, da hora Será que lá... Será que lá eles tem código? Da hora, hein, mano Caramba Parece que as skins deles também Tem umas skins que é diferente das outras Olha Ó Mano, vários cabelos vermelhos, hein, mano Eu nunca vi esses cabelos vermelhos, mano Eu já, eu já, eu já Vários tem que ter no BR Oxi Vários cabelos vermelhos Oxi Ó Não, não É porque é só a cabecinha do urso, senhor Ah, eu sei Isso aqui tem no BR Mano É, também Ó, só coisa rara, rapaz, mano Tudo raro Tudo da hora, mano Ó, do Chile, ó, rapaz Ó, tem coquinha do bagulho do Chile Acho que veio de repente isso aqui Ele tem umas máscaras raras aí, mano Umas máscaras raras Ah, não sei, velho Mostrando aqui, ó Rapaz, é raro Raro, raro, raro Não sei Raro, raro É o mais raro é isso aqui, ó Você falou, né Esse é, mas bota uma barbinha Será que tem barbinha? Acho que não, né Tem, pô, tem Tem, tem Tem, vira A gente cai pra baixo Não é que nem no BR Que fica em cima Ah, tá aí, ó Essa é a skin da hora Deixa essa cabeça Mover os peitoral, mano Bora, bora Rapaz, é o que for mais raro, mano Vocês comentam aí embaixo O item que for mais raro O item que for mais raro mesmo Comenta aí se vocês concordam com o Rick, velho Se esse cabelo aí realmente é raro, tropa Aí eu acho ele super raro Mano É só coisa brava nessa ponta, cara Ó Isso aqui escolhe Clica na roupa Clica no conjunto todo Essa roupa A bermuda Ah, quem tá ligado Tá ligado Minha tropa Quem tá ligado Tá ligado Tá ligado Coisa linda Será que ele tem coelhão aí, velho? Se ele tiver coelhão É muito malado, mano Coelhão? Tem nada, velho Essa equipadura aí também é raiz Olha, olha essa Olha essa aqui Caraca Nossa, ele tem essa Caraca, esse aqui, mano Eu usava textura, cara Que eu não tinha essa roupa aqui Caraca, mano Tipo da cruz é essa Parecido Mesmo incubadora Nossa, rapaziada Que bra... Olha isso Que que é isso, velho? Ah, é aquele terminho lá Do Drácula lá Ó, o peitoral é diferente, ó Peitoral é diferente Gente, esse aí é aquele do Alok na praia É Naranja Sim, sim Nossa, coisa rara, rapaziada Ele tem camisa de time? Tem uma camisa de time? Ah, só Será que lá eles não... Não focaram em camiseta de time, não? Sei lá, acho que não Ele não tem? Ó, só coisa rara, rapaziada Vamos fazer a combinação do Isaac FF, rapaziada Ó Bora fazer a combinação do Isaac FF, rapaziada Na gringa Vamos ver se dá Acho que dá, hein, mano? Vamos ver, vamos ver Ó, que roupa nós podemos substituir? Cadê? Cadê? Cadê aqui, ó Ele não tem o tênis angelical, né? Eu tenho que colocar esse tênis aqui, ó Aí, rapaziada Ó Roupa do Isaac FF na gringa, rapaziada Ah, você tá usando esse peitoral agora? Ah, uma roupa mais gemada Não, uma roupa mais gemada Eu coloquei versão muito mais gemada do que a minha, tá ligado? Tá ligado, tá ligado Só usei o short e a barbinha da minha combinação Bora ver, bora Conjunto, conjunto Nossa, mano Olha isso, rapaziada Olha isso Mano, eu nunca vi Esse urso veio no Brasil já? Eu nunca vi esse urso Nunca vi esse urso na vida Eu também não, velho Tô jogando com ele Eu nunca vi Meu Deus Esse aqui eu já vi Eu já vi Esse aqui eu já vi Esse aqui eu já vi Esse aqui eu já vi Ó, ó Velho, ele tem esse trem roxo aí, mano É muito Como é meu nome estranho aí, mano? Da casa de papel Top criminal, velho É, top criminal Mano, é muito raro, velho Muito raro, ó Mas eu gostei desse negocinho aqui Se liga Ó, ele também, rapaziada Vamos mostrar a coleção dele Ó o zemote do bicho, tropa, ó Sim Ó, pô Olha esse, olha, ó É ebolation Baby shark Suco pro alto, suco pro alto Tiro pro alto Ó, super corajoso Ó, que narrinha, pai Ó, pô, 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 pô Peraí Bora cantar um rap Bora, bora conversar Hello, hello Olha, Elias Elias, Isaac FF O mais brabo Isaac Isaac FF O mais brabo das edites Eu sou bonito Eu sou gato Eu sou cat Olha o rap Caralho, o cara expulsou, mano É, nem inglês não, é Ó as armas, rapaziada Ó, tem muita tributo aqui, ó Aqui tem a tributo, ó Atributo, essa cara não tem atributo no Brasil, eu acho Ó, só atributo Ó, isso aqui não tem atributo Ó, isso aqui não tem atributo no Brasil Aqui, rapaziada, a vantagem tem muita coisa tributada Ó, só coisa tributada, cara É roubada essas armas, mano Roubada, Zé, roubada Ó, olha, olha a SBD, mano Olha a SBD, só atributo, cara Mano, não vou nem mostrar Vou mostrar aqui, ó o cuio dele, rapaziada Muito brabo, muito brabo, ó Coisa braba, só coisa braba, rapaziada Aqui tem muita coisa tributada Bora conversar com os gringos aqui Vamos cantar o Rap Lord pros gringos Vamos ver se eu consigo achar algum gringo aqui Ó, vou chamar da minha própria lista mesmo, ó Kevin PC Vou pedir pra entrar no grupo desse cara aqui, ó Que parece ser amigo dele, ó E aí? Olá Isaac FF O mais brabo Isaac o mais brabo Isaac FF Ou, respeita o Isaac FF Ele é o brabo das edites Filha da puta É eu Ele é o Ele é o Ele é o Sim Isaac FF Conhece Isaac FF Conhece 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 Isaac FF Conhece Isaac FF O que? Já eu não estou entendendo Não me entende Não me entende Ah, o Sabe que não fala na com tudo A filha de uma puta Vem já cara Posa Vem já é cara Que me soltando A tela Que te mura Que se foda Mudo Gostou, mano? Gostou, mano? Sim, é meu nome brasileiro. Love you, love you, man. Isaac FF, o mais brabo, o mais brabo, o mais brabo. Fala, deixa o like, deixa o like no vídeo, deixa o like no vídeo, falar, falar, deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa o like no vídeo. Love you. Tchau, tchau. Tchau, tchau.